Olha só, quase 20 famílias de Tambacuri que trabalham como catadores de materiais recicláveis estão no prejuízo, tá vendo isso aí? Olha que tristeza. O galpão onde elas trabalhavam foi destruído por um incêndio e agora esperam ajuda para recuperar a unidade. O caso do incêndio é investigado pela polícia civil, né? O Fantoni Pesso e o Vitor Pui, muito atentos que são, né? Que olhar tem essa dupla, né, rapaz? Foram até a cidade lá e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O galpão de atividades operacionais da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Tambacuri virou um monte de cinzas e ferros retorcidos. O trator não pode mais circular, virou sucata. Painel solar que fornecia energia para a unidade ficou em pedaços. No meio do galpão interditado pela defesa civil ainda existe fogo. Segundo Marils, há suspeita de incêndio criminoso. Não podemos afirmar ainda porque quem pode afirmar isso é a polícia civil que foi acionada, né? Já vieram aqui com a perícia, tem uma perita especialista nesse assunto fazendo a perícia no local, né? Então, nós, assim, da defesa civil que representa o gabinete do prefeito, a gente não pode te afirmar que seja um incêndio criminoso. Mas existe uma grande possibilidade, uma grande suspeita. Imagens gravadas por um drone mostram o momento em que as chamas consumiam tudo no galpão. A densa fumaça chegou até a BR-116. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados. A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Tambacuri funcionava nessa unidade há cerca de 12 anos. 19 pessoas perderam o emprego e, no momento do incêndio, segundo informações, cerca de 28 toneladas de materiais recicláveis estavam prensados, embalados, prontos para a venda. Levantamentos técnicos vão apontar o prejuízo para os catadores, segundo Marilsa. Em primeiro momento, a gente está fazendo o levantamento dos danos e prejuízos, né? Tem o engenheiro que já veio fazer a vistoria no local, o pessoal da Secretaria de Agricultura para colocar, para fazer a listagem de todo o equipamento que estava aí. 19 empregos diretos foram afetados das pessoas que trabalhavam aqui. A Defesa Civil já está fazendo o decreto de situação de emergência, junto com o gabinete do prefeito, onde a gente está fazendo todo o levantamento para preencher o formulário de identificação de desastre, que a gente vai enviar para a Defesa Civil Estadual, que eles que enviam para a Secretaria Nacional. Luiz é fundador e o presidente da Associação dos Trabalhadores na Unidade de Reciclagem de Materiais em Itambacuri. Segundo ele, o prejuízo pode chegar a mais de 2 milhões de reais. Olha, uns 2 milhões por aí, porque só a usina, né? De 430 metros quadrados, ele já tem um valor que vai comportar. Mais os equipamentos? Mais o equipamento. É prensa, é balança, trituradora, o que tem lá. Como é que o pessoal está fazendo agora, senhor Luiz? Não, hoje vai tomar decisão, hoje, nessa reunião. Como é que vai fazer e o que vai se fazer para eles ressarciar esse mês de trabalho que eles já perderam, não é isso? E quem manda o material. Que tristeza, né? Quem puder ajudar, né, gente? Quem puder ajudar, porque são famílias que sobrevivem, né? Desse trabalho de reciclagem, que é um trabalho importantíssimo para a nossa sociedade, né? A gente está falando de meio ambiente, né? A gente está falando de meio de vida, né? E aí, acontece uma coisa dessas. Tem que ser apurado, naturalmente, né? Tem que ser apurado. Se for incêndio criminoso, aquele responsável, ou responsáveis no plural, devem, devem e certamente serão responsabilizados, punidos. Olha que tristeza. Ah, isso é complicado, viu? Quem puder ajudar aí, sempre tem empresários, né? Tem pessoas de bem, que gostam de dar uma força aí. Procura aí a turma lá da associação, né? As famílias, para poder ajudar a refazer esse galpão aí, comprar o maquinário. Vamos torcer, né? Para que isso seja refeito o quanto antes. Obrigado, Fantônio Pesso e Vitor Cui. É matéria cidadã essa, né? Matéria cidadã.